O seminário internacional que aconteceu aqui na Câmara Federal, Educação ao Longo da Vida, nos mostrou o quanto é importante a inclusão, em especial de jovens e adultos, em especial da pessoa com deficiência. Por que nós precisamos ter educação ao longo da vida? Porque efetivamente a educação se faz no dia a dia. E quando um adulto vai a um centro de educação de jovens e adultos, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem de vida precisa ser levada em consideração. E as experiências internacionais mostraram o quanto o país precisa ainda se apropriar disso para garantir que jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais jovens, quando eram crianças, possam frequentar uma escola se compreendendo e se entendendo acolhido e suas competências da vida serem aproveitadas.